É impressão minha ou aquele grude deixou ele ainda mais estranho? Tem razão. Vejam os olhos dele. E os olhos do Lionel também. Amigão! Me desculpa por ter te colocado nessa situação. Eu queria que você fosse um incrível pedi-lagarto. Mas agora você é um ninja lagarto. Hã? Não escute! Você é meu agora! O Lionel te ouviu. Chama de novo. Se o Lionel nos soltar, vamos poder escapar daqui. Lionel, se lembra quando eu te ensinei a buscar? Coma, coma e seja meu! Se lembra de quando eu li aquele livro sobre seus ancestrais dinossauros? Silêncio. Podem conversar quando estiverem na grande prisão ninja. Hã? Não! Esse não era bem o meu plano, mas... Tanto faz. Eu vou selá-los aí dentro agora. Lionel! Pra mim! Mande a bolha! Vamos lá! O quê? Ninja Linus! Peguem aquela bolha! Obrigado, amigão! Agora o que esta coisa faz? Lagartixas ofegantes! Bom garoto! Eu quase fiz de vocês PJs prisioneiros, mas eu voltarei com um grude maior, mais malvado e mais grudento! Lançamento de trovão! Super músculo de lagarto! Lagartixo! Sinto muito. É minha culpa. Eu... Vamos deixar isso pra depois, pra quando nós estivermos indo pro espaço. Tem razão. Precisamos trabalhar juntos. Menino gato, consegue jogar uma listra de gato pro Tom Tatu? Muito longe. As minhas listras não são tão longas. Eu vou dar um jeito nisso. Dentro das asas de coruja! O raio antigravidade é muito forte. Mais uma vez. Aguentem aí. Dentro das asas de coruja! Uou! Super listras de gato! Agora todos, puxem comigo! Continuem! Não consigo fazer sozinho! Puxem mais forte! Precisamos de gravidade! Agora! Ufa! Isso aí! Conseguimos! Viva! Eu só queria pedir desculpa, pessoal. Falhei com vocês. Me desculpem também. Eu deveria ter tentado ajudar em vez de te culpar. Bem, se não for tarde demais, eu gostaria de consertar isso. Mas como? Precisamos tirar o planador do céu. Pessoal, eu sou forte e pesado. Eu sei que posso segurá-lo. Mas é muito alto! Como você vai chegar lá? Eu posso ser meu próprio veículo. Afinal, eu posso rolar. Muá! Montanha do Mistério! Rápido! Não temos muito tempo! Isso! Quando a lua parar de brilhar, o poder comigo estará. Acha mesmo que vai funcionar? Eu não sei! No estilo Tom Tatu! Super músculo de lagarto! Dentro das asas de coruja! Vai, vai, vai! Não, não, não! Eu estou prestes a ganhar a corrida! Sai fora, grandalhão! Não! Porque eu sou um herói patrulheiro e é desse jeito que eu faço! Não! 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 Isso! Isso! Essa não! Eu estava tão perto! Então acho que não vai mais precisar disso! Uau! Você é um verdadeiro herói! E você é com certeza o seu próprio veículo! Um veículo incrível! Obrigado, pessoal! E me desculpem ter pegado os seus veículos! Prometo recompensar vocês com o incrível e único lava-jato no estilo Tom Tatu! Vamos ver quantos problemas você pode criar, mini-robot! É hora de mexer nos veículos dos PJs! Pessoal, tem alguma coisa errada com o meu planador! E agora o verdinho! Agora você, gatinho! O que? Pelos meus bigodes de gato! Serpentes rastegentes! O felino móvel está fora de controle! Estou dizendo que tem alguma coisa errada com o pedido e roubou! Ele pensou que estava deixando nossos veículos melhores, mas agora estão desgovernados! Vamos, pessoal! Eu... Fernanda, sua cate! Isso é muito bom! Mini-robot, está tudo bem? Precisamos de ajuda! Eu não pensei que o plano de roubar o mini-robot seria tão incrível! Ah, talvez o mestre devesse fazer o mini-robot enviar os PJ Masks de volta para o QG antes que alguma coisa ruim aconteça. Isso é ridículo! Ridiculamente genial, isso sim! Que ideia genial! Eu estou mandando muito bem hoje! Mas, mestre... Mini-robot, envia os PJs de volta para o QG. Quem está controlando isso? PJ-robot, o que está acontecendo? Um presente? Para mim? Oh! Apesar de toda a maldade e das coisas mais incríveis que eu já fiz, é bom saber que o robô se importa comigo. Quero meu trenó de volta, Romeu! Não dá mais tempo. Eu acho que já estraguei o Natal, Papai Noel. Ha, 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 ha! Eu acho que não, Muzinho! Agora, robô! Raio bonzinho! Me desculpa, mestre, mestre, estraguei seu plano. Mas precisamos salvar o Natal. Desculpa? Não mesmo. Eu devia pedir desculpa, robô. Hã? O quê? Acho que o raio bonzinho deve ter atingido ele sem querer. Eu não quero mais ser malvado. Eu quero compartilhar. Compartilhar! Começando agora. Espera, está dizendo que quer ajudar? Acho que sim. Cuidado, Papai Noel. Pode ser uma pegadinha. Tudo o que eu quero é uma chance de restaurar o Natal. Pelo bem do robô. Ha, 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 ha. Bom, já que é assim, chega pra lá. A gente tem um monte de coisa pra fazer. A gente perdeu muito tempo. Vou precisar da ajuda de todos. É pra já, Papai Noel. Bom, então, é hora de ser um herói. Vamos fazer o Natal de Heróis. Muito bem. Agora só faltam estes. Ha, 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 ha. Não acredito que conseguimos. E nenhuma casa ficou pra trás. Uau! Salvamos o Natal. Dessa vez, eu tenho isso. Precisamos agir rápido e ser cuidadosos. Vou entrar na ponta dos pés. Eu vou também, só pra garantir. Pernas de telescópio. Vamos! Zápido, mestre. Precisa colocar a sua senha. Está na hora de começar essa festa. Robô, alguma ideia? Iluminação dos robôs voadores e uma nuvem gigante com o rosto do mestre. Excelente! Missão cumprida. Estou pronto pra ir embora, PJ. Calminha aí, PJ Mask. Você não vai pra lugar nenhum. Vocês todos precisam ficar na minha festa de aniversário. O PJ Robô também. Ah, por favor? Então vamos começar esta festa. Solta o som, Robete. Uau! Eu acabei de inventar um novo plano genial. O quê? Transformar todos os dias em meu aniversário. Pedaço de bolo? PJ Mask, pela vitória comemoramos. Porque durante a noite, o aniversário... Salvamos! Ah! 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 Cachorros! Ah! Ah! Cachorros! Ah! 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 Um passarinho, um lagarto... Eu praticamente tenho meu próprio zoológico. E que tal um gatinho também? Ah! Ah! Quem precisa dele? Eu tenho um monte de bichinhos pra brincar nessas bolas. Eu preciso salvar os meus amigos. Mas como? Quer brincar de buscar? Cachorros! A não ser... Que talvez um jogo de buscar seja o plano perfeito. Não acredito que estou dizendo isso, Rufus. Mas é hora de sermos heróis! Pegue, Rufus! Pegue! Super velocidade gigante! Ei, garota lunar! Eu estou aqui! Ah? Ah! 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 Ei! Ah! Quem é um bom garoto? Ah! É você! Ah! Ah! É você sim. Talvez cachorros não sejam tão ruins. up, up, up! Que fofo. Mas uma ajudinha aqui cairia muito bem. Desculpem. Quem precisa de vocês? Eu ainda tenho os meus três cãezinhos. Onde eles estão? Lobinhos, está na hora do uivo Hip, hip, hip Supermoscunhoto de lagarto E foi isso que aconteceu? Ah, esse macacogu Desculpem, devia ter percebido que tinha algo errado Em vez de deixar essas palavras bobas atrapalharem a nossa amizade E a minha raiva deixou a montanha muito irritada Vendo em Hobbits, ah, quero dizer, nunca é tarde para consertar as coisas Precisamos impedir que a montanha do mistério seja destruída Hora de sermos picóis Digo, heróis Supermoscunhoto de lagarto 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 Vem com a vaca de coruja! Oh-oh! Tem bastante disso aqui! Lagantinsuru, poderia dar uma ajudinha agora? Do dentro Yubi Yolidu Essas palavras estão ficando cada vez mais doidas Supimpa sucum Essa eu gostei Juntos com a nossa amizade, acalmamos o grude da montanha Isso! Super estudo de lagarto Uhul! Isso! Essa não! Use seu ímã e nos leve para dentro Rápido! Não está funcionando Eu gastei a energia dele enganando vocês Não! Estamos perdidos no espaço, não estamos? Eu pedi robô Está ouvindo! Ele está voltando até nós Esperem, ele conseguiu manobrar o QG Mas os motores estão danificados Não conseguem se aproximar Vejam, ele está vindo Pode nos levar até lá, Corujita Nós somos muitos Nós vamos perdê-lo Tente o seu ímã de novo Não adianta Ou Você está nos abandonando? Ele ainda está com pouca energia Pode ser que não leve todos nós Bah! Nós somos heróis Vamos pensar em alguma coisa É o que sempre fazemos Hora de ser uma heroína, eu acho Repelir Depois, atrair Vamos, PJ Masks Tragam o dragão nessa direção A montanha está me dando poder Vamos! Dragão, vamos! Dragão assustador! Você de novo! Super escudos de lagarto! Não, não posso deixar o sopro do dragão tocá-los Mas como sem os meus poderes? Pessoal, preciso de ajuda Não conseguirei segurá-lo por muito tempo Se alguém tiver que ser amaldiçoado por mil anos Tem que ser eu Não meus amigos Poder da montanha! O que está acontecendo? Eu não sei O poder Como ele veio até aqui? Vamos usá-lo Vou fazer com que ele cuspa fogo Ei, dragão de mamólito! Aqui! Obrigado, amigos Amigo? É isso! A montanha deve ter sentido que eu precisava ajudar meus amigos E agora está me ajudando Maldição do dragão Vá embora! Você conseguiu! Derrotou o dragão! Sim E resolvi o enigma também Para lutar com um dragão que causa intriga Prepare-se para uma surpresa amiga O poder da amizade Socorro! Me ajudem! Estou aqui! Ela está lá dentro Super-mosco de lagarto! DJs bobinhos! Cuidado! Não acredito que vocês caíram nessa Por que não acontece quando eu faço coisas ruins? Porque a maldade da Maripozouca é bem melhor A garota Lunara está presa Os PJs estão presos E o PJ Foguete é todo meu Não faria isso A Maripozouca é a melhor vilã e ponto Tchauzinho Irmãzinhas, né? Irmãzinhas, né? Muito fácil Na-na, garota lunar Eu não gostei Pare com isso Certo, perna de lagarto Pode arrebentar Super-moscova de lagarto Vem com as asas de corinja Vem com as asas de corinja A Niu mudou o código mágico de novo Pulo Ninja Para, Zai Vem com as asas de corinja Os dedos ninja irão trazer de volta Mua-ha-ha Perfeitos e sejantes Se preparem para virar pedra Ah-ha Macacocu Não, Macacocu Vai ser atingido Macacocu Macacocu Você está bem? Podia ter virado pedra fazendo aquilo Ele fez mesmo assim Para não salvar Não precisa se tornar bom Já tem a bondade em você Obrigada, Macacocu Me tirem daqui Ei, parem com isso Opa, quase me esqueci dele O que vamos fazer? Passar a mão na cabeça três vezes? Não De acordo com o meu pergaminho Você pode libertar os dois ninjas Usando a varinha ao contrário Vou pegar vocês da próxima vez, PJ Masks Você é da família Eu sinto muito também Está se desculpando Por ter fugido E por pensar que não faríamos a coisa certa O que é isso? Isso é para o mestre transformar o PJ Robô de volta Em um mini-robô irracional Ah, não Isso não vai acontecer Rápido, antes que ele se solte Esperem Talvez possamos fazer uma reprogramação nós mesmos Vai ter que fingir que está sob o controle do Romeo Mestre Mestre Serpentes rotejantes O que você fez com ele, Romeo? Nada demais Eu só hackeei o sistema dele para que ele me obedeça Para sempre Depois ele me dará acesso a todos os segredos do seu QG Não se te impedirmos primeiro Super camuflagem de lagarto Tarde demais, PJ Pestes Aceitem Eu estou com a bola toda Essas piedras com bola não são hilárias Robô, me ajude a vencer os PJ Pestes Pensando bem Por que você não ajuda também, mini-robô? Sim, mestre Ai, não Mas o que é isso? Hora do acerto de contas, Romeo Você pensou que tinha assumido o controle do PJ Robô? Mas ele que assumiu o controle do seu laboratório Robô, me ajude! Não, você não me ajudou quando eu estava machucado Eu estou comovido com a bola de gerenci Os PJ Pestes tratam o robô deles Que tal você ser gentil comigo, cabeça de metal? Não, a menos que você faça alguma coisa gentil para mim primeiro Eu vou drenar sua bateria Não, alguma coisa gentil Eu vou te jogar em cima de um monte de lixo Não Fina Flecha, cuidado! Então, qual é a história? Oh, você não estava ocupada? Ah, me valer rápido Depois eu encontro eles Bom, é terrível Fina Flecha está em apuros Ela foi capturada pela sua nova inimiga, Escoxa e Crudenta Você quer ler? Vamos! Sua equipe nem liga Vai! Vira a página Tá bom! O quê? Menos esboaçantes! Lançar ângora! Não! Você não acha demais o que uma tinta mágica de um polvo pode fazer? Tipo esse portal incrível para minha toca Me deixa sair daqui! Agora você pode ficar comigo para sempre! Você e eu, uma equipe! Isso vai deixar o lagartixo pegajoso bravo E J.M.A.S.K.S.? Isso acabou! Agora eu tenho uma nova melhor amiga, Percival Uma garota que gosta de quadrinhos assim como eu Até mais, camarão! As canetinhas voltaram para o lugar Bom trabalho, PJ Masks Ei! Cadê a corujita? Vamos voltar e procurá-la Ah! É isso! Dom Tatu! Espere! Eu não tenho sido um mestre sábio Até agora Você precisa escalar a sua montanha interior Não consigo ouvir, estou nervoso demais Heróis de verdade não precisam de mágica Consertam as coisas sozinhos Então acalme-se Respire bem fundo Isso! Respire, então Tatu! Ou vai esmagar a cidade inteira Menino gato! Dom Tatu! Respire, Dom Tatu Vai se sentir mais forte por dentro Mais forte por dentro? Isso! Apenas tente, por favor Mais forte por dentro Você estragou meu caos, menino gato Vem com o batata de coruja Super velocidade de gato Super aterência de lagarto Notícia de última hora Vocês perderam Eu vou... Tom Tatu! Não! Eu vou me sentar tranquilamente No estilo Tom Tatu Zen Muito bem, Tom Tatu! Quero dizer Controle excelente, meu pupilo E fiquem longe da minha montanha Respire fundo, ninja noturno Bom trabalho Paz interior É Isso aí, Tom Tatu Precisa entreter melhor Por que não dança? Dançar? Eu consigo fazer isso Com o... Que que É сami? Que que é isso? Esse é o pior show de todos E é hora de acabar com ele Vamos detonar! Que que é isso? Ali! No centro do sinal! Vem com as asas de canoja! Deixa comigo! Super musculo de lagartão! Muito obrigado! Ei! Esse show é meu! Hora de dormir, pessoal! Boa noite! Não! Traga eles de volta! Quer dizer, se não trouxer, não queira encontrar o verdadeiro Jibin! O que? Ele está aqui? Talvez seja ele! Menino Gato, se concentra na missão! É, você tem razão! Colocar tudo na cama é o que importa! Coloque suas máscaras! É, legal! Os PJ Masks estragaram tudo! E esse é o último! Logartixo! Super musculo! Que lagarto! Eu serei a estrela do show da próxima vez! O nome será O Romeo ganha o dinheiro! Lagartixas ofegantes! Onde está o PJ robô? Ele sumiu! E o explorador PJ também! O que foi isso? O que? Que grosseria! O mini robô ainda está chateado, mestre! Então ele quer uma revanche, não quer? Mas ele não é páreo pra mim! Ação! Você está aí! O que está acontecendo? O Romeo está abrumpando! Espera! Isso é por causa do Romeo outra vez? Uou! Pink robô! Não! Sabemos que está bravo com ele, mas precisa se acalmar! Ele está certo! Os heróis não causam problemas! Eles resolvem! Por favor! Isso não é bom pra você! E nem pra cidade! Você precisa parar! Antes que fique ainda pior! Foi o Romeo que começou! Eu sei que o Romeo começou! Mas quanto mais irritado você fica, mais irritado ele fica! E... Super Púduga! Segure firme, PJ Robô! Para o Planador Coruja! Quem não se comportou direito, é hora de voltar para seu mestre! Super Púduga! Como está fazendo isso? Ora, com a Pedra do Fosso! Tudo que eu precisava era que você capturasse isso pra mim! E agora está me dando o controle total do seu sub! Ou devo dizer, meu polvo sub! Se segure, Girino! Vai ser um passeio e tanto! Hã? Uaaaaah! Uau! Pelos meus bigodes de gato! Sabia que não era uma boa! Temos que afastar a Pedra do Fosso e salvá-lo! Vamos! Vovobela! Socorro! Vamos! Você não tem a velocidade de gato! Ah, é? Oi, Vovobela! Passarinha! Volta aqui! Por aqui, Vovobela! Vem pegar a gente! Ah, eu vou sim! Ah! Oh-oh! Ah! 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 e o Mestres pela vitória e comemoramos. Desça daí, seu lobinho sopeca, ou... Ou eu. Corra! Ele está fora de controle. Vamos procurar a cura para lobisomem. Não podemos abandoná-lo. Ele é nosso amigo. Lagartixo, cuidado! Super estudos de lagarto! Te peguei. Obrigado. Não tem problema. Mas viu o que o Kevin pode fazer? Temos que deixá-lo aqui. Não, não podemos. Eu tenho um plano. Vão para o PJ Foguete e esperem pelo meu sinal. Vamos nessa! Ei, grande lobo mau! Você não me pega! Estou aqui, amigo! Muito bem, pessoal. Agora! Lobisomem, conheça um rugido de gato! Vamos lá! Te peguei! Muito bem. O cristal e a luz da lua criaram um lobisomem. Mas agora temos a luz do sol! Uau! O que? O que aconteceu? Você se tornou um lobo pra valer. Uau! É o Romeo no laboratório dele? Eu não vou lá de jeito nenhum. Só para salvar aquele robozinho. O lagartício jamais deixaria de salvar o PJ Robô. Não é o lagartício! Espera, o quê? Sim, sou eu. Só o cara verdinho que sempre estraga tudo. Você é povo bela! Eu não sou! Opa! Certo, vocês venceram. Eu nem queria ser uma PJ Mask boba mesmo. Onde está o verdadeiro lagartício? Não acredito que te abandonamos. Mesmo não sendo realmente você. Deixa pra lá. Temos que resgatar o PJ Robô. É hora de ser um herói! Perfeito! Nenhum pestinha de pijama por aqui. Programaram o pulmão. Isso vai fazer póssegas. Ah, não vai não! Lagartício ao randate! O lagartício verdadeiro! Super músculo de lagarto! Super nado de lagarto! Super o que precisar! Ele conseguiu! Vai, lagartício! Onde ele está? Socorro! Eu não consigo um marão! Eu confio! Eu vou sair na próxima vez, PJ Merda! Está segura, povo bela? Ah, você foi tão bom comigo! Que coisa horrível de se fazer! Você fica bem de verde! Te vejo por aí! Ai, isso com certeza não é bom! Oba! Minha primeira entrega! Hum, acho que eu vou colocar... Bem ali! Lagartício! Temos que desligar esse mega ímã antes que traga a cidade inteira! Deixem comigo! Eu só tenho uma chance com isso! Melhor que funcione! Super músculo de lagarto! Você consegue! Ela precisa de mais velocidade! Sem problema! Super velocidade de gato! Ah! Ah, mas não mesmo! Não! Pena de coruja! Ah! Ei! É! Hehehehe! Isso! Ah! Uh-oh! Ha! Ah! O meu cristal lunar, não! Corujita, vá com o PJ Robô e o lagartixo para a nave e preparem a decolagem. Eu pego a garota lunar. Oh, meu lindo Mega Iman, eu não acredito. O meu plano era infalível, infalível! Poder do gato, poder do gato, me dê rapidez para tornar a carruagem rápida de uma vez! Estão prontos? Isso aí, vamos lá! Poder do gato, me dê rapidez! Não! Oh, isso é demais! Digo, é estupendo. Poder do gato, me dê rapidez! Poder do gato, poder do gato, me dê rapidez! Não! Muito rápido, não consigo guiar! Sua vez, PJ Robô! Poder do gato, poder do gato, me dê rapidez! Isso não é o que eu queria! É a sua vez, PJ Robô! De trás para frente! O quê? De trás para frente? É, tem parrense! Não, 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 não! Não, não, não! PJs, vocês destruíram tudo! Superbolo do gato! Acho que tem uma coisa que me pertence! Não! É com você, lagartixo! Superbolo do gato! Tira certo! Vejam o que vocês fizeram, todo-poderoso faraó! Ei, o quê? Ei, esperem por mim! Guardem minhas palavras, PJ Masks. Eu voltarei! Que demais! Você faz as árvores se mexerem! Relaxante! Nos conte mais, Aniu! Sobre o seu bastão, talvez? Ele tem poderes como nós, certo? Sim, mas são diferentes. O bastão aprimora o que está dentro de você. Ah, pode repetir? Ele pega a minha energia e acrescenta a energia da montanha. Bigodes de gato? E se eu usasse? Quer tentar comigo, bastão? Eu acho que não. Leva muitos anos para dominá-lo. Por favor, Aniu! Menino gato, que tal a gente deixar a Aniu mostrar como se faz? Isso foi o máximo! Por favor, Aniu! Eu posso tentar só uma vez, bem rapidinho. Eu serei muito cuidadoso. Está bem, só uma vez. Mas tome cuidado. Espere, eu consigo! Isso! Eu consegui! A montanha escolheu te ajudar. Espere! Eu quero tentar mais uma coisa. Talvez eu fique bom nisso. Legal! Isso aí! Vocês viram! Eu sou... Eu disse que leva tempo. Teve sorte que somente isso deu errado. Mais uma vez! Não. Oi, Ninjalinos. Eu não preciso mais de vocês. Então saiam agora mesmo do meu tempo. Hã? Brecha! Uou! Ah, não façam isso. Eu vou pegar o controle do museu de volta. Postura da criança! Ruminho de cabeça pra baixo! Uou! Todo seu! Uou! 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 Espero que funcione. Uhul! Isso aí, Ninjalinos! Ei, me coloque no chão. Ah! Oi, Ninjalinos. Suas novas habilidades são incríveis. Mandaram bem. Tinha razão, Lagartixo. Transformou eles em... Legal, Linus. Eu fiz uma brincadeirinha pegando os poderes de vocês. Mas isso já é passado, não é, meninos? Perdoado e esquecido. Quem aí quer um sorvetinho ninja? Uou! Oh, oh! Mas se concentre. Comece a girar bem devagar. Mais rápido! Mais rápido! E agora, pro outro lado. É! Uou! É isso aí. O giro surpresa. No estilo Tom Tatu, nunca falha. Lagartixas ofegantes. Os pestinhas de pijama acabaram com a minha diversão. Mas antes, eu pude filmar umas cenas que eu vou mostrar para todo mundo. Eu vou mostrar para o Romeu, para a Garota Lunar, para os lobinhos. O mundo inteiro vai tirar sarro junto comigo. Vamos rir de você. Tragam a pipoca, pessoal. Ô, PJs. Como fazem essa coisa de giro fabuloso? O giro fantástico? Posição de canguru. E põe-lhe como num trampolim. Ei, cuidado! E final feliz. Isso é tão legal quanto ao assistir ao filme do Mestre Fang. Belo golpe, Tom Tatu. Eu não teria conseguido sem vocês. Obrigado, PJs. Bom, um herói de verdade. Muito melhor que o daquele filme. Com certeza. Agora, venho me ver sendo um herói de verdade. Outra vez. E talvez umas dez vezes mais. E em câmera lenta. Para ficar ainda mais legal. O Tom Tatu de sempre. Certo, estamos em posição. Nós também. Descobri o feitiço reverso? Não se preocupe. Eu desvendei. Hieróclifos são legais. Mariposa do que teletransporta passarinho e gatinho agora? Eu sou um todo-poderoso dominador. Essa lua é só o primeiro passo. Conquistarei outros planetas. Ahn... Os seus planos envolvem um gato espacial e um inseto alienígena? O quê? Yahoo! Ahn... Agora! Incrível gato, maravilhoso gato. É hora de voar para a casa a jato. Super pulo do gato. Super listras de gato. Não pense que esses pequenos truques são bastante para me derrotar. O quê? Ahn... Lá vêm eles. A magia lunar do menino faraó deve ter desaparecido. Como é? Super musculos, que legado! Vem quem? Eu voltarei! E irei dominar até o fim dos tempos! Super velocidade de gato! Tomaram pra vocês. Ops. Ahn... Não! Eu primeiro! Lobis ninjas! Eles são ninjalinos! Talvez eles não gostem de ser lobinhos. É o que eu estou falando pra eles. Virem ninjas de novo! Agora! Gritar com eles não vai funcionar. Tente ser legal com eles, como nós. Muito bem. Nós queremos que eles voltem a ser ninjas comuns, certo? Então eles precisam se lembrar do que são e de como é ótimo ser um ninja. É hora de ser um herói! Lembrem-se do seu ninja interior. Fazendo um movimento como... Asas de beija-flor! Garras de tigre giratórias! Lança de cobra! A mão! Tratamos vocês como cães mal criados. Vocês não são assim, desculpem. Vocês são ninjas. Se lembram? Ei! Parem com isso agora, lobis ninjas! Vocês recebem ordens de mim! Dedos ninja! Ei! Lobis ninjas! Nos ponham no chão! Eu estou bem! Bom trabalho, time ninjalino! Bom trabalho? E quanto a mim? Me soltem agora mesmo, seus ninjalinos tolos! É? Eles são ninjalinos de novo. Mas isso não significa que eles querem ser pressionados por você. Ah! Obedeça ao seu mestre! Ai! Eu sei que voltarão pra você no final. Se tratá-los bem. Nunca! Hum! Ei! Corujita! Nós já vamos entrar! Dois! Como está aí? Quanto e pronto? Um e meio! Vai conseguir chegar no lugar a tempo? Sim! Me dá mais um minuto! Um! Zero! O Romeo ganhou! O que? Não! Por que estamos perdendo potência? Uau! Pare com isso! Preciso ficar no espaço! Uau! 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 Posso? Tudo o seu! Heroína do céu! Todos nós somos os heróis do céu! Tchauzinho, Fabrica Voadora! Eita a dancinha da vitória, Rubô! Desculpa, o Rubô ensaiou por muito tempo e essas pequenas fábricas são muito legais. Mas eu não sou legal, Rubô! Eu sou mal e quero dominar o mundo! E eu vou, PJ Masks! Vocês vão ver! Uau! A Garota Lunar deve ter explodido em raiva pra causar tudo isso. Vamos! Corre! A Maripozou que não tem mais poderes. A Fortaleza está drenando nossos poderes. Que tal dizer à Garota Lunar que você sente muito? Não! Nunca! Jamais! Mas precisamos dela. Você precisa dela. Bué! A Garota Lunar não se importa. Aposto que se importa. Tenho certeza de que se enviar um sinal, ela virá te resgatar num instante. Ela não virá! Você vai ver! Ih! 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 Não podemos fazer uma missão de resgate sem você. Só você conhece bem a Fortaleza Lunar. E você tem que ajudar a Maripozou que ela é sua irmãzinha. Não importa. Ela disse que não precisava de mim. Então eu não vou fazer nada. Oh! A Maripozou que está em apuros? Deve estar muito ruim lá em cima. Para Maripozou que pedir ajuda para alguém. E não foi para qualquer um. Foi para você. Eu achei que ninguém precisasse da minha ajuda. Especialmente a... Oh! O que vocês estão esperando? Não temos tempo a perder. Super Camuflagem de Lagarto! Visão de busca de calor ativada. Espera, o quê? Oh! Não é justo! Caralho! Meu Deus! Rápido, pessoal! São muitos vovôs voadores! Não consigo continuar! Romeu, é hora de dormir. Não pode vencer. Oh! Desisto! O computador venceu. Não, Romeu, não desista! Fomos derrotados. Por que continuar? Porque é isso que os heróis fazem. Ajudam uns aos outros até o fim. Não! Mas, Artichel, como estão as coisas na sala de controle? Ah! Ah! Estou quase lá. Só um momento. São meus robôs voadores. São meus robôs voadores. Quase! Agora! Re-iniciar sistema. Restaurar sistema. A hora de dormir. Conseguimos! Estão todos bem? Um vivo pra mim! A fábrica voltou para o meu controle. Ah, mestre. Você fez um bom trabalho com os PJ Masks. Forma uma boa equipe. Sim. Sim, com certeza, robô. Os PJ Masks? Eles estão na prisão. Eu e o meu supercomputador criamos um plano incrível. Enganamos eles. Finalmente eu venci. Acham que devíamos dizer a ele que esqueceu a porta aberta? Deixa ele achar que ganhou. PJ Masks pela vitória com o Morano. Porque durante a noite, dia sobramos! 那我們! Seguir! Seguir!